Eu já estou com a consultora do SEBRAE, Jane Panaro. E hoje nós vamos falar de uma jornada, né, da jornada de estratégias, inovação e saúde, ou em saúde. Eu gosto quando ela vem aqui porque ela sempre fala de uma forma clara, para que todos possam entender. E é um momento, assim, tão delicado, né. Todos nós estamos vivendo um momento delicado. E o SEBRAE está aí a todo vapor. Estão se reinventando, ajudando quem precisa ser ajudado, os empresários. É como nós estávamos conversando aqui. Se a gente vê uma empresa que fechou, a gente fica já pensando, né, quantas pessoas ficaram desempregadas. Então isso nos entristece. Mas vamos fazer o quê, né? Tudo bem com você, Jane? Graças a Deus, tudo ótimo. Então, vamos falar dessa jornada. O que é essa jornada? Então, o SEBRAE, já desde 2017, vem atuando com as empresas do setor da saúde. Quando a gente fala em empresas do setor da saúde, são hospitais, clínicas, partilho de odonto, laboratórios, né. Abraja toda a área da saúde. Isso mesmo. E no ano passado, nós fizemos uma jornada com o Dr. Rafael Moneirato, que é um médico lá de São Paulo, especialista em negócios em saúde. Que ele é consultor aqui no Brasil e também na Suíça e em outros países. Então nós trouxemos ele para falar sobre gestão e qualidade. E alavancamos algumas empresas com esse assunto. E neste ano, nós vamos trazer novamente esse especialista lá de São Paulo para trabalhar sobre estratégias e inovação em negócios em saúde. Quando a gente olha agora para a parte da saúde, nós estamos precisando nos cuidar. Mas os negócios também. Então muitas empresas do segmento em saúde estão com alta demanda devido ao Covid, mas muitas também tiveram uma redução de 50% a 70% dos seus atendimentos semanais ou mensais. Então este é o momento para os negócios, para os empresários pararem, olhar a sua estratégia. O que é que está dando certo? O que é que está dando errado? Qual é o propósito? Por que a empresa existe? E a partir disso, traçar para onde pretende chegar. Agora, o importante é que ano passado deu certo. Vamos repetir a dose. E isso é muito bom. Porque quando a gente fala agora nesta época de pandemia, que a gente não sabe até onde vai, quando que nós talvez vamos nos livrar da máscara, poder olhar para o rosto de uma pessoa. A gente sente saudades, né? Muitas pessoas deixaram de ir ao médico também, né, Jane? Muitas pessoas estão passando por situações muito difíceis em casa, por medo de sair, pegar e ser contaminadas. Não falar assim. Isso mesmo. E essa jornada vem para ajudar também nesta parte? Perfeito. Isso mesmo. Um dos módulos é inovação. O primeiro trabalha planejamento estratégico, que é o canvas, plano de negócios. E o terceiro vai trabalhar inovação. Inovação é telemedicina, que eu posso implantar na minha empresa? Ou é um aplicativo, é um site? Ou até mesmo uma consulta domicílio, é um atendimento mais humanizado, mais personalizado? Então nós vamos trazer essas empresas de negócios em saúde, em saúde, para pensar como atender melhor o paciente. Nesse momento, nessa nova realidade. Nossa, mas isso é bom demais, né? Porque, viu só, gente, até mesmo na área da saúde e do atendimento, estão se reinventando. Achando formas, achando caminhos diferentes para que possam atender as pessoas que precisam. Aquelas pessoas que estão com medo de sair de casa. Principalmente as pessoas de mais idade. Isso mesmo. Isso é muito real. Nós temos um grande número de pacientes que não estão buscando por atendimento. Ou, às vezes, estão buscando de uma forma indireta com os especialistas. Mas existem regras e leis para tudo. Até para o atendimento telefônico. A responsabilidade do médico ou do especialista em saúde é muito grande. Então, isso precisa ser normalizado, feito com consciência. E de uma forma, claro, que traga resultado para a empresa também. Agora, no caso, esta jornada, médicos serão convidados para participar e para achar aquela forma adequada de como consultar aquela pessoa que já é seu paciente. Aquele paciente que já faz tempo, já faz uns 3, 4 meses que não aparece no médico. Então, o que vai ser feito? Agora, também, vamos imaginar que eu tenho uma clínica e eu tenho X pacientes. Se a secretária também fizesse o trabalho de ligar. Ô, Sr. João, como é que você está? A sua pressão? Tem visto a sua pressão? Está tomando os medicamentos direitinho aí? Que o senhor é cardíaco, tem que cuidar, coisa assim. É feito esse trabalho, Jani? Olha, nos anos anteriores, nós fizemos vários treinamentos voltados ao atendimento ao paciente. E nós vemos, assim, algumas empresas que fazem um atendimento diferenciado, um relacionamento. Isso que você falou é importantíssimo. Porque não é porque é saúde, é uma consultoria, é uma troca ali apenas de informação. Precisa-se criar um relacionamento com o paciente, uma fidelização desse paciente. O Moarama é reconhecido como uma cidade referência em negócios em saúde. Pela diversidade que nós temos de especialistas, pelos hospitais. Nós atendemos pessoas aqui da nossa região, mas também de outros países, de outros estados. Então, é importantíssimo manter o relacionamento. Porque nós também temos uma diversidade de especialistas e cria-se a concorrência. Existe isso também em negócios em saúde. E sempre falando do empresário, né? Para ele se reinventar, fazer o possível para não fechar as portas. Porque ele deixaria muitas pessoas sem trabalho. E geralmente, pais de família, né? E hoje, como é que está? Nós estamos aí, o quê? Quatro meses já com pandemia? Mais ou menos? É, três, quatro meses. Vamos entrar no quarto. Como que você, você que está, você é consultora do SEBRAE, como que está essa área em relação aos empresários? Então, nós temos observado que muitos empresários estão buscando as medidas provisórias do governo. Isso é importantíssimo. São as medidas voltadas a salários dos colaboradores. São medidas voltadas a crédito também, para inserir na empresa. Então, a nossa orientação é que o empresário se informe com o seu contador, ou se informe com o SEBRAE, e busque sim acessar essas medidas provisórias. Tem empresas que estão passando por dificuldade, negócios. Nós temos observado e vendo isso, né? Não tem como segurar. Outras estão fechando. Mas, ao mesmo tempo, tem negócios, assim, empresários rindo, que estão vendendo muito mais do que imaginavam. Eu já ouvi também. Que fizeram compras, assim, reduzidas, pensando na pandemia, e agora não tem estoque mais. Principalmente os negócios voltados para o domicílio, né? Porque as pessoas estão ficando dentro de casa, elas querem uma roupa mais confortável, um calçado confortável. Elas querem um sofá melhor, elas querem uma casa mais aconchegante. Já que eu não viajo, eu estou vendo o meu lar. Eu quero o meu lar melhor. Então, é uma dinâmica muito interessante isso. É bom demais, né, gente? Mas vamos se reinventando, vamos fazendo as coisas, vamos pensando, analisando os prós e os contos, como nós falamos, né? Se reinvente e vamos para frente. Quero agradecer carinhosamente a sua vinda para o programa da Tamires, deixando essas dicas importantes, falando de novidades, mais agora nessa jornada, né, gente, saúde. Então, não percam a oportunidade de fazer a inscrição. Tem o telefone, faz por internet. Como que faz, Jane? Isso pode acessar o SEBRAE através do telefone 3623-8101. Então, faça a sua inscrição, participe, porque eu tenho certeza que você já vai alavancar aí a sua clínica, o hospital, seja o que for, né? Estão aí, o SEBRAE está bem ligadão com vocês. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Nós estamos à disposição. Eu conversei com a Jane Panaro, ela é consultora do SEBRAE.